Muito bem, segunda parte do Avenida das Artes de hoje. Hoje o Avenida das Artes é ligado às artes plásticas, ao museu, enfim, vamos hoje, não é Miguel Duque? É o nosso convidado conservador da Fundação Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro, o museu da Fundação que fica em Águeda. Exatamente. Miguel Vira Duque, obrigado pela tua presença. Obrigado, boa tarde. Na tua qualidade conservadora, agora conta-nos a história, como é que nasceu essa Fundação, que eu já a visitei. É um magnífico museu da Fundação Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro, que fica ali em Águeda. Visitem, tem uma coleção distinta, maravilhosa e é sobre essa coleção. Antes falámos da coleção, das salas do museu e vamos ver algo. Como é que surge? Como é que surgiu, Miguel, esta Fundação do Dionísio Pinheiro? O Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro, portanto, a esposa. Dionísio Pinheiro nasceu em Águeda em 1891. Veio para o Porto muito jovem, descalço, como ele mesmo deixou escrito em vários textos que encontrei. Fez fortuna com os textos e foi enriquecendo também em termos culturais. Tinha uma aptidão muito inata para a arte e para o conhecimento. E foi fazendo esta coleção que temos no museu, que fazia parte da decoração da sua casa cá no Porto. Quando morreu em 68, deixou, portanto, em disposição testamentária, a criação desta Fundação, que nasceu em 1969, ainda em vida da esposa. Quando a Dona Alice faleceu também aqui no Porto, em 74, começou então todo o processo de edificação, pelo arquiteto Agostinho Rica, do edifício atual da Fundação, em Águeda. Portanto, ele volta à Terra Natal, não é? Exatamente. Com todo o seu espólio, não é? Por vontade dele. Portanto, a Fundação teria de ser em Águeda e teria de ser constituída por dois polos. Por um lado, a parte museológica. Vamos agora falar, precisamente, já dos espaços da Fundação. Especificamente. Portanto, por um lado, então, o museu da Fundação. Estamos a ver algumas imagens, não é? Exatamente. Ali ao fundo, a papeleira ainda à portuguesa, classificada como património nacional. É uma das peças, não é? É um dos ex-libris da nossa Fundação, do nosso museu. Mas ali na parte lateral, temos logo três vieiras portuenses, também. Temos aqui a sala da cerâmica, com um interesse muito particular, porque temos, de todos os reinados, todos os imperadores, temos uma peça, pelo menos, desde o início da dinastia Ming, até ao final, até 1644, e depois da Txinga, até 1911. Portanto, o que foge um pouco... A curiosidade, e nós conversámos, e mais um espaço de museu, que é o auditório, não é? O auditório, sim. Exato. Nós, na nossa conversa, não preparámos a nossa entrevista, eu fiz uma pergunta, por exemplo, como é que o Dionísio Pinheiro tinha este seu gosto pela coleção, e como é que... Ele foi sempre aconselhado, conforme dissestes, por diversos ilustres personalidades da história da arte portuguesa, não é? Exato. Na compra deste espólio. Ele teve relações pessoais e de amizades com o Florio de Vasconcelos, com o doutor Luís Reis Santos, da Universidade de Coimbra, e era amigo íntimo e eram assíduos lá de casa, o António Carneiro, Cláudio Carneiro depois, o filho e o Carlos Carneiro, portanto, começou a ser, a sua casa, um polo cultural e artístico aqui no Porto, na cidade do Porto. Exatamente, na Rua dos Combatentes. E, portanto, toda essa camaradagem, digamos assim, do seu cotidiano, o influenciaram para elevar ainda mais essa apetência pelo gosto pela arte. e pelo consumo da arte e da cultura, portanto, tanto na questão da arte antiga como da arte contemporânea na altura dele. Portanto, e falamos de Fausto Sampaio, falamos de António Carneiro, do Carlos Carneiro, portanto, do filho que continuou, especialmente como agrolista, e temos variedíssimas e muito boas obras do Carlos Carneiro, mas também... Mas também há uma série de... Há uma... é vastíssima a coleção de pintura e desenho que a Fundação tem. Exatamente. Nós temos uma coleção que começa na Arqueologia, com vasos gregos do século IV a.C., passa pela... Como podemos ver pelas imagens. Aqui na capela. É diversificada a coleção. Muito diversificada. Temos, por exemplo, em Arte Sacra, temos duas obras fantásticas do mestre Pero, do século XIV, portanto, quem deu o grande impulso da tradição Coimbran em escultura. Por exemplo, aqui este caso da Companhia das Índias. Esta peça faz parte de uma coleção inteira, portanto, temos este serviço completo, folha de tabaco, duas primeiras folhas de tabaco produzidas. Esta coleção tem, depois, histórias para além dessas, que é isso que eu também estimulo neste museu. Uma linguagem, também, de histórias a partir das peças. Esta peça da Companhia das Índias, esta folha de tabaco, o serviço que lá temos, completo, foi o serviço utilizado em 1957 pelo Craveiro Lopes, quando da vinda da Isabel II a Portugal. Foi o serviço para o jantar de homenagem à rainha de Inglaterra. E Salazar, portanto, presidente do Conselho, teve consciência da existência deste espolo riquíssimo e, em 68, resolveu colocá-lo na leiria de nascimento, portanto, na lei loeira, para ser vendido. E o senhor Dionísio adquiriu. Pois, com o Dionísio, que depois, mais tarde, referiste, Miguel, que ele esteve ligado aos artístas, mas que, mais tarde, também se ligou ao comércio, ao negócio de antiguidades. Exatamente. Que, precisamente, ele antecede a criação da leiria de nascimento. E leiria de nascimento, que foi a Antiquália. A Antiquália que, durante, principalmente, duas décadas, ali 30, 40, foi importantíssima na história dos antiquários em Lisboa. E ele, com mais dois amigos, é que abriram a Antiquália. E isso também lhe possibilitou, ele e a esposa, viajarem para a Itália, para a França, para a Alemanha, de onde vem, também, muita, muita aquisição que está lá no museu. Por exemplo, do Bauer. Temos as únicas peças do Bauer barroco-alemão, gravurista, que viveu grande parte da sua vida em Roma, que estão lá no museu. Do Mestre Ineida, dos Maltos de Limoges, da Hipopeia de Virgílio. Temos dois exemplares, são únicos em Portugal. São obras que estão, por exemplo, em destaque no Louvre, em Cambridge, no Cosmopolitan de Nova Iorque, no Museu de Berlim. Mas, no Museu de Berlim, por exemplo, temos lá uma segunda peça, de uma que nós temos, do Salvatore Mundi, século XVI, singalês, com o escapulário. E, vista à lupa, tem todo o sonho que Jesus teria tido, por volta daquela idade, portanto, no meu entender seria mais um pesadelo, mas de toda a paixão que iria sofrer aos 73 anos. Portanto, temos, por exemplo, uma das placas que inundou a Europa após a morte de Francisco Xavier, que vieram de Goa, com a história de Francisco Xavier e que obrigaram o Papa, praticamente, a canonizar ou abrir o processo de canonização de Francisco Xavier. Nós temos esse exemplar. Temos, da escola inglesa, alemã, francesa e portuguesa, os primeiros retratos miniaturas feitos com aguarela ou com guache sob placas de marfim. E podemos ver, por exemplo, da Adèle de Romance Romani. Eu não conheço nenhuma obra em Portugal da Adèle de Romance Romani, que foi importantíssima na libertação da mulher, na mulher nas artes, na mulher na cultura, na mulher das tabernas, na mulher dos finais do século XVIII e início do século XIX. Portanto... Miguel, tu estás a passear por tudo o que, de facto, esta coleção do Museu revela. É muito vastíssima. É mobiliário, é pintura, é escultura, é artes curativas em geral, não é? Orivesaria, que não falaste ainda também. Sim, também temos a Orivesaria. Orivesaria e vastíssima. Embora uma grande pouca parte esteja em exposição. Porque temos ainda muitas reservas e não temos espaço para tanta coisa. Uma das reservas que encontrei há relativamente pouco tempo foram, por exemplo, uma série de gravuras de Rembrandt, uma coleção fantástica de primeiro e segundo estado, algumas compradas ao Luís Reixantes, por exemplo. Aqui está um bom exemplo. Temos pintura flamenca também, uma que foi agora classificada de 1530, a Epifania, que é soberba. Temos muito barroco português também, quer em pintura, quer em escultura. Temos a imaginária indo-portuguesa, que é frequentíssima, das grandes coleções do século XX português, não é? E que é incontornável. Os contadores, séculos XVII, quer indo-portugueses, quer indo-italianos. A tal papeleira indo-portuguesa, de estilo inglês, que é soberba com motivos vegetalistas de animais a retirar as árvores da vida, de uma inspiração que vai muito para além do seu tempo. Do seu tempo enquanto fabrico, do seu tempo enquanto aquisição e agora do nosso tempo enquanto museólogos e enquanto conservadores que estamos a trabalhar estas... Miguel, nós, precisamente o diálogo que travamos sobre essa coleção, e o que gostavas agora a dizer aí muito bem, são peças de coleção que estão para além do próprio tempo atual, são intemporais, são peças, essa vastíssima coleção, tão diversificada, mas ela marca um trajeto, trajeto e trajetos de história, de arte, de pintura, que de facto estão ainda precisando por abrir, por descobrir. É essa a dimensão do Museu da Fundação de Eunísio Pinheiro? É esse o meu objetivo, pelo menos. O objetivo da Fundação de Eunísio Pinheiro, enquanto fundação constituída pelos seus corpos sociais e pelo seu Conselho de Administração, no nome do Presidente, do Engenheiro Mateus Augusto de Genes, e depois também com a minha cota-parte de responsabilidade enquanto responsável por aquele espaço, é realmente trazer o sonho, trazer a cultura, trazer as teias e as redes que se podem criar a partir daquele espaço e daquilo que temos ao nosso expor. É fazer com que os nossos visitantes, desde camadas mais jovens a pessoas mais adultas, possam olhar para aquele museu, olhar para aquelas obras e ir desfolhando um romance. Num caráter lúdico, num caráter mais instrutivo, chamemos assim, um caráter mais oco ou mais vago ou mais preenchido, que as pessoas possam namorar com a arte. Eu acho que esse é o grande objetivo e deve ser o grande objetivo dos bons museus que temos particulares no nosso país. Miguel Oliveira Duque, precisamente de falar nos bons museus, uma particularidade deste museu da Fundação Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro é precisamente essa boa gestão que se faz desse património, desse legado de Dionísio Pinheiro. Conforme dizias, é um museu que vive com os seus 100 patrocínios e com a sua própria gestão. Para muito orgulho nosso, somos, se calhar, um dos únicos museus que desde a sua origem, vamos fazer agora dia 28 de junho, 28 anos, não tem quaisquer apoios, quer particulares, quer oficiais. Portanto, vivemos apenas dos dinheiros e dos bens deixados pelo Sr. Dionísio e pela esposa. Portanto, e pelo bom trabalho administrativo e pela dinâmica que tentamos incutir. Claro que nesta altura as coisas não estão fáceis, mas de qualquer forma continuamos a apoiar 12 teses de doutoramento, mais 8 dissertações de mestrado. Mas acompanhamentos de escolas, serviço educativo. Exatamente, temos prémios, atribuímos prémios escolares, atribuímos bolsas de estudo, bolsas de alunos do ensino académico, alunos que querem estudar para o estrangeiro, apoiamos projetos na área, principalmente neste momento, mais voltados para a música, porque eu acho que é também importante trazermos também esse manancial tão importante. Exatamente naquele auditório que vocês têm, onde fluem vários espetáculos também na área da música. Nós recebemos agora, recebemos agora de um particular, e está restaurado e a funcionar, um piano de 1881, um Pierre Herrard, que temos na nossa sala de pintura portuguesa, e que disponibilizamos inclusive para professores do conservatório, para alunos poderem ensaiar num piano daquela época e poderem gratuitamente... Também na área do teatro, onde eu tive a oportunidade de assistir a uma tragédia grega, nos nossos jardins. Exatamente, recebemos sempre o Festival Internacional Tema Clássico, lá nos Jardins da Fundação. Este ano vai ser dentro do museu, no dia 30, desculpa, em dia 29, dia 29 de junho, vamos lá ter novamente o FESTEIA, portanto, o TIASES da Universidade de Coimbra, portanto, estamos muito abertos a esse tipo de apontamentos, apontamentos, e que não quero dizer apontamentos por ser menor, não, apontamentos porque são projetos que ao longo dos anos vão proliferando e que, se calhar nós, museus, não abraçamos como deveríamos abraçar. Trazer até nós e dar visibilidade, porque nós podemos servir de trampolim para o grande público. E falando do grande público, Miguel, vasos gregos e pintura de tema clássico, um trabalho de peças da coleção. Exatamente. Fala-nos deste livro, que vai ser lançado dentro em breve. Dia 18, dia de 8 de maio, vai ser o dia internacional... Dia de 18 de maio, na Fundação Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro, em Águeda. Em Águeda. A que horas? A que horas? Vai ser o dia todo as comemorações, que é típico, e à tarde, às 15 horas, vamos ter o lançamento deste primeiro livro sobre a coleção de Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro. E estamos agora a ver, precisamente, a visualizar a capa. Este livro, da minha autoria e do Carlos Jesus, da Universidade de Coimbra, vai ser lançado então o prefácio do livro, é da doutora Helena Rocha Preira. Uma grande senhora dos temas clássicos, não é? A orientação científica foi do doutor Ribeiro Ferreira, portanto, que irá estar. Portanto, a sessão será uma pequena também homenagem à doutora Helena. A apresentação do livro vai estar à volta de uma conversa com o doutor Ribeiro Ferreira, com a doutora Luísa Nazaré Ferreira, com o doutor Rui Moraes, da Universidade do Minho, comigo e com o Carlos, que vamos estar a receber, quem quer lá estar, na sala multiusos, portanto, vai ser na nossa sala grande, portanto, com um lanche que vai decorrer ao mesmo tempo, portanto, não vai ser nada muito estanque, vai ser uma coisa que vai fluir. Depois, seguido, obviamente, com a sessão de autógrafos e acabará com a apresentação do projeto. Eu vou aqui ler, é melhor para não dizer a geneira, agora, musicé, ilustração sonora da Grécia Clássica. Um projeto do Cláudio Vaz e do Miguel Rodrigues, dois grandes amigos, ótimos músicos. O Miguel é pianista e barítono, o Cláudio é pianista, e estão a desenvolver neste momento um projeto de ilustrar, sonoramente, a Grécia Clássica. Um projeto que nós estamos a apoiar, nós Fundação, e que vai ser apresentado ao público na nossa sala de pintura, com o nosso piano, do século XIX, e que aconselho vivamente, porque é fantástico. Miguel, é sim com esse entusiasmo, com esse dinamismo, que tu, provavelmente, tens um sonho para o futuro. E não paras com o teu dinamismo de mais fazer por esse museu da Fundação Dionísio Pinheiro. Este museu é de paixão, e acreditem, é um museu com que, é um espaço que nos apaixonamos. Foi um espaço que me apaixonei há dois anos e meio, quase três anos, quando fui lá pela primeira vez, e muito reativo, porque o presidente, na altura, quando me conheceu, convidou-me por duas ou três vezes para lá ir com alunos de Coimbra, e acabei por lá ir, e pensava, bom, em Águeda, um museu, que museu será este, um museu ortográfico, um museu de indústria, um museu local, e quando me deparei logo à entrada, com duas obras em pedra calcária do século XIV do mestre de Ineida, que, desculpem, do mestre Pero, ali esquecidos, e de repente, pera lá, o que é que me espera? E passado o mês fui convidado a ir ver as reservas, e comecei a pular entre quadros, entre caixas, e abre caixas, e a fascinar-me por toda aquela coerção. É uma paixão, não é? É a paixão. No futuro, é que, enquanto conservador e museólogo, possa realmente fazer jus ao que é um museu, e fazer jus à herança, à herança deste século e meio de museus. É que o público se sinta bem, o público nos procure por atitudes diversas, atitudes diversas. Miguel, e fica essa mensagem, essa nota, e esse entusiasmo, e felicidades para esse projeto do Museu da Fundação Dionísio Pinheiro, em Águeda, e nós terminamos hoje, assim, com arte, com alegria, com inspiração e com entusiasmo, o nosso Avenida das Artes. Até ao próximo programa. Obrigado por ter estado aí. Música 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 Música